A apreensão aconteceu na manhã do feriado de segunda-feira. O material supostamente seria de furto. A vítima, uma oficial da polícia militar que teve a casa arrombada no residencial Torquato Neto, zona sul de Teresina. Na região, os moradores já não sabem o que fazer, pois todos os dias, uma ou mais casas são arrombadas. Se a gente deixa as casas, quando chega, está arrebentado. Falta um bujão, falta uma televisão, faltam algumas coisas que tem dentro de casa. Aí tem que ficar preso em casa? Aí tem que ficar. E a gente tem que trabalhar, porque se não trabalhar, como é que a gente vai apagar um talão de água, de luz? Como é que a gente vai comer? Entre o material apreendido estavam TVs, notebooks e botijões de gás. A companhia de polícia do bairro Promorá comandou a operação e encontrou também fardas da polícia militar. Duas pessoas foram presas, além de uma arma de ar comprimido que foi apreendida. De posse de todas essas informações, nós localizamos os indivíduos que foram delatados pela população e, em conversa com esses, esses nos confessaram a prática do crime, nos falaram, na verdade, na prática do que haviam cometido e, na residência de alguns, foram encontrados objetos, produtos desses furtos. A casa onde foi encontrado o material seria da namorada de um dos presos, o Johnny, que também teria participado do arrombamento. O personagem principal desses furtos é esse indivíduo, conhecido como Johnny, que, de acordo com as informações que nós temos das pessoas que foram presas e dos moradores, ele seria a pessoa responsável de entrar nas casas e praticar o furto. Diante desse fato, surgiu uma outra informação. Supostamente, um policial militar esteja envolvido nesse crime e que, além dos furtos, ele estivesse usando da autoridade para despejar as famílias das casas e vender os imóveis ilegalmente. A Corregedoria da PM já tomou conhecimento do assunto e deve investigar.